Música Olá, está no ar o programa Pet House e o assunto de hoje é dirofilariose, mais conhecida como verme do coração. Já falamos sobre esse assunto há alguns anos atrás aqui no programa e vamos retornar, porque esse assunto é muito importante, né doutora Valéria Raquel? Isso, além de ser muito importante, é uma doença que voltou a acontecer bastante agora aqui na Baixada. Verdade, o número de casos aumentou bastante. Doutora, explica pra gente o que é a dirofilariose pra quem ainda não conhece. Ó, a dirofilariose é uma doença que ela é transmitida pelo mosquito e ela parasita, a dirofilariose, ela parasita o coração lá do direito do coração do cachorro, do gato e de outras espécies também. Entendi. E doutora, essa transmissão é feita pelo mosquito, de um animal pro outro, como que acontece? Isso é só o mosquito que pode transmitir a doença. Então, o mosquito, ele pica um animal que tem a dirofilaria no coração e as larvas, as microfilarias que a gente chama, que são os filhotinhos desse verme, eles estão circulando no sangue. Então, esse verme é um dematódio, ele é tipo uma lombriguinha, né, que fica alojada ali no coração e os filhotinhos ficam no sangue, na parte periférica do corpo do cachorro, do gato, né? Entendi. E quando o mosquito pica, ele pede, o animal infectado, ele pega essa microfilaria, essa microfilaria se transforma numa larva infectante, ela tem que sofrer essa transformação dentro do mosquito e quando esse mosquito pica um outro cachorro, ele passa pro outro cachorro. Aí, essa larva vai, né, fica no corpo do cachorro por um tempo, depois ele vai até o coração e se instala ali. E ali vai crescendo e virando adulto até chegar mais ou menos nos 30 centímetros de tamanho. Entendi. E essa é uma doença que evolui muito rápido, doutora? Bom, eu, assim, a evolução da doença, ela é lenta, né? O verme, ele pode evoluir rápido, né? Você tem a fase, essas fases podem durar até seis meses, mas até, mas assim, a doença, até o cachorro mostrar pro dono que ele tá doente, tem vários fatores. Muitas vezes eles são assintomáticos, você nem sabe que o seu cachorro tá com... Com verme. Com verme, a maioria dos casos. Entendi. E quais são os primeiros sintomas, assim, que os animaizinhos começam a apresentar? Bom, são os sintomas, são os sintomas, os sinais cardíacos. Então, você começa a perceber que o seu cachorro tá se cansando com facilidade, tá apresentando tosse, tá com barriga d'água. Por exemplo, o abdômen começa a destender. Mas é o que eu te falei, né? Até chegar aí, ele tá com... Tem muito tempo com a doença e o verme tá se multiplicando e o coração tá se dilatando a ponto dele tá com problema. Então, muitas vezes, você tem a girofilária ali instalada, o cachorro tá super esperto, assintomático, você não sabe que ele tá com girofilária, nem o veterinário, até que se faz um exame específico pra descobrir que ele tem. Entendi. Então, até ele apresentar algum sintoma, essa doença pode tá evoluindo ali dentro do coraçãozinho dele, é isso? Isso, demora. Entendi. Bom, a gente vai assistir alguns vídeos, no próximo bloco a gente vai falar sobre esse exame que a doutora acabou de citar, sobre as vacinas de prevenção, entre outras coisas. Então, não sai daí, não. E o primeiro vídeo de hoje é pra mostrar que o lado bom da vida é ser feliz. Música E olha só o tamanho desse bichano. Música E o que você faria nessa situação? Ficaria com medo ou curtiria o momento? Música E o que você faria nessa situação? A gente vai por um rápido break, não saia daí. Música A clínica veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta a clínica. Curta a clínica. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A clínica veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 33427517. A clínica veterinária Inseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e ofitalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A clínica veterinária Inseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A clínica veterinária Inseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. Venha conhecer a clínica veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet. Além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A clínica veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 33291669. Estamos de volta e no quadro Bicho da Semana, eu vou falar do Bulldog francês. Dá só uma olhada. Um cão de pequeno porte, bem orelhudo e com o corpo forte e musculoso. O Bulldog francês é um belo cão de companhia e uma das raças caninas mais desejadas do momento. Eles ostentam pelo curto e de fácil manutenção, que acompanha sua personalidade calma. Essa raça gosta muito de brincar, mas ele também gosta de passar algumas horas do dia relaxando no sofá. Os Bulldogs franceses são inteligentes e fáceis de se treinar, desde que você faça o treinamento parecer divertido. Às vezes, eles pensam por si mesmos e podem ter uma personalidade um pouco teimosa. Essa não é a raça ideal para competir em obediência ou agilidade. Se você quer um cão atlético com muita energia, que obedeça todos os seus comandos e que pode deixar sozinho por longos períodos, o Bulldog francês não é a raça ideal para você. Esse é um cão que esbanja amor com seus companheiros humanos. Mas tome cuidado para que ele não se torne possessivo com seus tutores, especialmente na presença de outros cães. Socialização é uma obrigação para essa raça. Mesmo com uma natureza bem-humorada e brincalhona, eles precisam conviver com alguém que seja firme e paciente com as suas travessuras. Os Bulldogs franceses vão alertar os seus tutores se um estranho o abordar, mas não é o seu estilo latir sem justa causa. Essa é uma raça altamente alerta e que ladra criteriosamente. Ou seja, se ele latir, é bom verificar do que se trata. Os Bulldogs franceses não precisam de um monte de exercício físico, mas não abra mão de uma caminhada diária para mantê-la em seu peso ideal. Eles não se dão muito bem com o calor intenso, pelo fato de serem bráquiocefálicos e precisam ser monitorados em dias quentes para garantir que eles não desidratem. A expectativa de vida de um Bulldog francês é de no máximo 12 anos. Sua altura pode chegar a 35 centímetros e o seu peso varia entre 8 e 14 quilos. Estamos de volta e o assunto de hoje é dirofilariose, mais conhecida como verme do coração. Doutora, no primeiro bloco a gente explicou um pouquinho sobre a doença, mas eu queria reforçar que o pessoal que mora aqui em cidades litorâneas tem que ter um cuidado redobrado quando o assunto é dirofilariose, não é isso? Isso, perfeito. Bom, como a gente estava falando, a dirofilária é transmitida por mosquito. E existem 70 espécies que sabemos que transmitem essa doença. O Aedes aegypti, que é um mosquito que a gente encontra em qualquer local do Brasil, é também um responsável por essa transmissão. Então, e por que a gente não encontra essa doença no interior do Brasil e encontra aqui no litoral? Porque essa, a dirofilária, ela precisa da água um pouco salgada para poder se multiplicar. Então, é por esse motivo que ela é encontrada mais no litoral. Então, ela precisa daquela água salobra. Isso. Então, ali que ela se multiplica, né? Quer dizer, o mosquito, ele precisa, desculpa, o mosquito precisa se multiplicar nessa água salobra. Então, o mosquito tem que ser um pouquinho salgadinho. Entendi. Para poder fazer com que as larvas se transformem dentro dele. Então, por isso que ela é mais comum aqui no litoral. Isso. Essa doença, ela era muito, ela estava, ela era muito, a incidência era muito grande, aqui em 98, 97, quando eu comecei a trabalhar. E aí, depois ela deu uma diminuída, uma caída, e agora está voltando aí com tudo. Como todas as doenças transmitidas pelo mosquito, né? A legemaniose, a febre amarela, ocorreu de novo, né? Até a dengue, né, doutora? A dengue também, então. Então, essa é uma doença comum do litoral por conta disso. Entendi. E doutora, os animaizinhos que vivem em apartamento, ah, eu tenho um gatinho, um cachorro que só vive dentro do apartamento, também corre risco? Corre, corre risco também. Porque são várias espécies de mosquito, né? E também, se você parar para pensar, né? Por que que o seu cachorrinho vai estar livre de uma picadinha de um mosquito? Ele vai até a rua, ele vai passear, nem que seja no seu colo. E até a gente, né, picado por um mosquito, então é... Não tem escapatória. Não tem escapatória. O melhor sempre é prevenir, que a gente vai falar no próximo bloco. E doutora, eu falei, né, de cachorro, gato, que vive no apartamento. O gato, ele também pode ter girofilariose? Pode. É menos comum que o cachorro, mas ele pode sim. No Rio de Janeiro, a incidência de girofilária é muito grande. É o estado que possui mais girofilária. Nossa, eu também. Mais, é. E em gatos, lá também tem aparecido bastante casos. Mas essa girofilária, ela também acomete canídeos silvestres. Inclusive, animais marinhos. A gente teve aqui no aquário, um dos leões marinhos que tinham, há muitos anos atrás, se eu não me engano, foi Macaezinho. Ele tinha a girofilária também. Entendi. Descobriu só depois? Não, ele estava vivo quando foi descoberto, né? E tudo. Mas, graças a Deus, era só, se eu não me engano, uma fêmea, se eu não estou enganada. E ele morreu de outra coisa, mas ele também teve girofilária. Entendi. E aí, doutora, só tirando uma curiosidade, você falou que ele tinha uma filária. Então, ela não se reproduziu ali dentro, como a gente explicou no primeiro bloco. Porque se o animal tem muitas, macho, fêmea, elas se reproduzem, é isso? É isso, isso mesmo. Porque, assim, o ciclo é meio complexo. Vai ficar um pouco complexo de estar explicando tudinho, né? Então, quando o mosquito tem a forma infectante dentro dele, que seria a L3, então ele pica o cachorro. Então, vai se transformando até chegar ao coração, uma L4, que vai se formar até a L5 e lá ela vai amadurecer sexualmente, né? Se tivermos um macho e uma fêmea dentro do coração, eles copulam e jogam mais microfilares na circulação. E aí, o mosquito pica e assim vai o ciclo. Agora, se ele tiver somente uma larva, um adulto lá dentro, esse adulto não tem como se multiplicar. Entendi. Então, ele precisa de uma fêmea e um macho para estarem se multiplicando, né? Então, aí, conforme vai, ele vai numa área que tem muito caso de girofilária, ele vai sofrendo várias picadas e vai enchendo também o coração dele de verme. E aí, começa a gravidade, né? Muito perigoso. Então, a gente precisa fazer a prevenção, que a gente vai falar no próximo bloco, que é o mais importante. Prevenir do que remediar. Então, não saia daí. Música E dá só uma olhada no brinquedo que a Alice resolveu levar para a escola. Olha para você ver, por acaso ela abriu a mochila. Não, senhora. Não, senhora. Abra a mochila. Não, senhora. Olha o que você está levando para a escola. Você está levando a cachorra para a escola, Alice? É, Alice? Aqui, tadinha, meu Deus do céu. Por acaso ela abriu a mochila. Olha isso. E esse aí parece eu quando tento rir disfarçadamente. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Música A clínica veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A clínica veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 33427517. A clínica veterinária Inseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e ofitalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A clínica veterinária Inseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A clínica veterinária Inseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. Venha conhecer a clínica veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet. Além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A clínica veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 33291669. E estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. E como já deu para perceber, o assunto de hoje é dirofilariose. E como prometido, nesse bloco vamos falar sobre alguns exames, também algumas formas de prevenção. Doutora, explica para a gente quais são os exames que são feitos para descobrir essa doença. Bom, o mais comum são testes feitos com o sangue do cachorro, né? Então, a gente pode ver a microfilaria também, pode fazer um teste, um exame direto, né? Colocar o sangue numa lâmina e olhar no microscópio. Às vezes você pode encontrar a microfilaria lá. Mas é difícil encontrar. Eu já encontrei, mas na época eu trabalhava no Rio de Janeiro, não foi aqui. Lá tem surto, né? É, lá tem bastante. Por exemplo, em Búzios, eu tenho a última informação que eu tenho, é que mais de 60% dos cães em Búzios estão infectados com dirofilária. Nossa Senhora! Muito grande, muito grande. Então, e a tendência é aumentar, né? E aqui também. Então, o que eu mais faço lá no meu consultório é o teste 4DX, que aí eu consigo detectar a dirofilária, né? A dirofilária mesmo, antígeno, e três formas de doença do carrapato. Então, o que acontece bastante é que o cachorro vai lá na clínica doente, eu faço, eu suspeito que ele tenha a doença do carrapato, do carrapato, aí eu faço o teste 4DX, porque detecta três doenças do carrapato, e vem a dirofilária de... Sem querer. Sem querer. E aí ela aparece no meu teste, e o cachorro é positivo pra erlíquia, por exemplo, cânese, que é a doença do carrapato, também tem dirofilária. E aí é muito triste. Mas ainda... Então, os meus casos que eu tenho pego com mais frequência, ainda o cachorro é assintomático, ele não tem sintoma, ele vai ter futuramente, né? Se tiver mais larvas, mais vermes no coração, né? Com o tempo. Mas é um achado, né? Então, a gente aproveita e trata logo. Então, quando você começa a tratar no início a doença, que ainda não tem aqueles problemas cardíacos, é muito mais fácil. Porque quando mais tempo vai passando, mais vai criando essas larvas lá dentro também, né? Isso, se tiver a fêmea, o macho, aquela história toda, e mais mosquito picando, sim, né? Então, é importante a gente fazer o tratamento logo no início, do que ficar esperando. Então, é complicado você deixar o cachorro ter sintoma pra poder começar a tratar. Sim, como a gente disse no outro bloco, né? Às vezes, quando ele vai apresentar sintomas, é que o negócio já tá bem ferrado, bem evoluído, né, doutora? Isso, aí, no caso, a cirurgia seria o mais indicado. Porque o cachorro já vai estar debilitado pra tomar, fazer aqueles vermes todos morrerem. Você imagina. Acho que a Marge vai colocar umas fotos aí, né? Então, aquele coração cheio de verme, morrendo e indo pra algumas partes do corpo, e o cachorro tendo ali um acidente vascular cerebral, por exemplo, então é bem grave. Muito grave. E, doutora, o ecocardiograma também é um exame? Isso, o eco também. Então, quando você, quando tem casos positivos, eu peço pra fazer um ecocardiograma, pra gente ver o quanto que esse coração tá afetado, e também eles conseguem, muitas vezes, ver a quantidade de vermes, eles conseguem tá vendo ali, ó, como é que tá a situação. Entendi, pra ver o grau do problema ali, da situação. E, doutora, quais são as formas de prevenção da dirofilariose? Bom, então, você detectando que ele é um cachorro negativo, então, primeiro, você faz o teste. Aí, você vendo que ele é um cachorro negativo, você faz a prevenção com comprimidos, pode ser com medicações que você coloca na pele e na nuca do cachorro. E também tem a forma agora... A coleira também, né? Não, a coleira já é pra não tomar picada de mosquito. Ah, entendi. Né? Mas esses outros que eu tô te falando, o mosquito, ele vai picar, e a microfilaria vai morrer ali na hora da picada. Então, é a melhor forma de você tá... Previnindo. Tá previnindo, isso. E também tem a injeção, que é recente, tem pouco tempo, e ela, no caso, é anual. Então, os comprimidos, o top spot que você coloca na nuca do cachorro e do gato, ela é feita mensalmente. E a injeção, ela é anualmente. E qual que é a melhor delas, na sua opinião? Qual a melhor forma de prevenção? Olha, pela minha experiência, a injeção é melhor. Porque o que acontece? Muitas vezes, a pessoa faz aquele ciclo de vacina, vem pra tomar as primeiras vacinas, né? E depois, aí eu falo da dirofilariose, faço a receitinha com a prevenção. Depois, quando ela vem tomar o reforço, depois de um tempo, eu pergunto. E a pessoa normalmente fala, ah, doutora, eu dei no início, depois eu parei. Olha, é muito raro, eu conto nos dedos, eu sei até quem são os meus clientes que eu sei que estão dando. A maioria, mensalmente, a maioria não dá. Então, a injeção, você aplica e você já coloca na carteirinha. Então, fica mais certinho. A pessoa só tem que se preocupar, de novo, com isso, dali um ano, né? Aquela preocupação todo mês, que esquece, que acha que deu e não deu, aquela coisa toda, né, doutora? Isso, e a pessoa, ela fica chocada, eu tenho um coração lá na clínica, que eu mostro, né, o coração, com verme, então ela fica chocada, mas depois, com o tempo, ela vai esquecendo, fala, ah, besteira, ah, esqueci. Porque também lembrar que todo dia do mês tem que dar o remédio, não é pra qualquer um, não. A gente já tem tanta coisa na cabeça, né, doutora, acaba esquecendo mesmo, não é nem por maldade. Então, por isso, esse método de prevenção da vacina, além de ser anual, tem aquele esquema que você falou, que a pessoa já vai lá pra dar as outras vacinas e acaba dando todas, não é isso? Isso, isso mesmo. Mas lembrando que isso é uma injeção, né, porque a vacina, ela estimula o corpo a produzir anticorpo. Já isso aí, não, se remédio é uma injeção que vai liberando aos poucos o princípio ativo pra não deixar a microfilaria, né, ir pro coração e tal, se desenvolver até virar de, né, um verme adulto. Entendi, é que eu falei vacina aqui, porque, né, como é injeção, na minha cabeça tudo é vacina. É, porque anualmente parece uma vacina mesmo, tem lá, a gente coloca uma etiqueta, bota a data, fica igualzinho uma vacina, né? Mas é uma injeção. E doutora, só pra finalizar aqui o nosso tema, né, acredito que seja dúvida de muitas pessoas, isso é uma zoonose? A gente, nós humanos, também podemos pegar de urofilariose? Sim, é uma zoonose. Só que o homem, o ser humano, ele não faz parte desse, do ciclo, né? Então, quando o mosquito pica o ser humano, normalmente esse amicrofilar, ela vai se instalar, normalmente é no pulmão. Não no coração. Não no coração. Então, ela insista lá e fica paradinha. E acaba que quando o médico radiografa ou faz algum exame mais específico, ele detecta que tem algum nódulo lá. Normalmente, eles acham que é uma neoplasia, né, ou seja, um tumoro, né? E aí, ele vai fazer a cirurgia e tira, e quando tira esse nódulo, tem um verme lá dentro. Que horror. E doutora, só uma curiosidade aqui. Então, ele não faz aquele ciclo igual dos cães que vai lá, pica, reproduz, se tiver macho e fêmea e tal. No humano, ela não vai reproduzir e passar pra outra pessoa? Não, não. Isso só vai acontecer nos canídeos, né? Então, como eu falei até no lobo marinho, no leomarinho e também no gato, mas o ser humano não faz parte. Ela vai entrar e vai ficar mais estaladinha. É, não é o hospedeiro definitivo desse verme. Entendi. Nossa, que assunto louco, né? Bem complexo. Doutora, eu queria te agradecer, a gente tá chegando ao final aqui do nosso programa, eu queria te agradecer por estar aqui falando desse assunto, né, no programa de hoje, que a gente falou várias vezes que vem crescendo os casos aqui na nossa região, por ser litoral. Então, vamos prevenir, gente. Vai lá, bate um papo com a doutora, se ficou alguma dúvida ainda, e aproveita, faz a melhor prevenção, né, o melhor método pro seu bolso, pro seu cão. E aí, vai lá conversar com a doutora, qual que é o endereço, doutora? É, então, eu até gostaria de falar uma coisinha, que a gente tá vendo um dia da gente fazer alguns testes, né, palestra também, e prevenção, pra quem quiser. Entendi, depois você passa pra gente, pra gente colocar no Facebook o dia da campanha lá da sua clínica. Mas quem quiser, antes disso, né, qual que é o endereço? É a Avenida Oswaldo Cruz, 1396 Vicente de Carvalho, Guarujá. E o telefone? 33427517. Isso mesmo. Doutora, obrigado mais uma vez por estar aqui dividindo seus conhecimentos, explicando esse tema, né, tão complexo e tão comum também. Obrigada. De nada, eu que agradeço. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta com outro tema, então, não percam. Um grande beijo a todos e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho